Olha, na tarde de ontem, populares acionaram equipes da Polícia Militar para averiguar o corpo de um homem que foi encontrado sem vida na região do Imbocuí, aqui em Paranaguá. Acompanhe os detalhes na tela da TVC. Era por volta de 13h30 da tarde quando populares que passavam aqui pela região do Imbocuí acabaram localizando o corpo de um homem que está numa região bastante conhecida aqui, que é o Lago Azul, mas somente conseguiram acionar as equipes policiais próximo das 4h30 da tarde, aproximadamente aí uma hora depois por conta do sinal que é bastante ruim, bastante fraco aqui na região. Na sequência, as equipes da Polícia Militar vieram até o local, isolaram a área e aguardam agora a chegada da criminalística e também do Instituto Médico Legal. O morador tentou contato devido à dificuldade de rede naquela região, ele veio até a Roque Vernalha, fez contato 90 e aguardou a equipe no local. A equipe foi até a Roque Vernalha, encontrou esse solicitante, esse morador local e acompanhou ele até lá na região conhecida como Lago Azul. Com a chegada da perícia, foi possível constatar que o rapaz tinha diversos ferimentos por arma branca na cabeça, com perfurações nas regiões da nuca, costas e pescoço. O homem não portava documentos do momento em que foi encontrado. Ele estava vestindo, estava de bermuda, uma camisa da seleção brasileira na cor azul e um corta-vento azul. No local lá deu para identificar um ferimento no pescoço, né, devido às circunstâncias aí que pressionou o SAMU para constatar o óbito e posterior aí a Polícia Científica e ML. Após periciado, o corpo do homem, que segue ainda sem identificação, será encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal, onde passará por exames complementares. Este que é o homicídio de número 48 no município de Paranaguá. No litoral, já são 68 mortes violentas somente no ano de 2023. Olha, pela maneira que o corpo foi encontrado, pode, há uma possibilidade enorme dessa pessoa ter sido assassinada em outro local e desovado aí, pela forma toda que foi encontrada. É claro que a polícia agora passa a investigar mais um crime, né, aqui na cidade, pelas circunstâncias que o corpo foi encontrado, mais um homicídio, já pode bater o martelo. Agora, de que maneira aconteceu? Onde aconteceu? Porque aí no Imbocuí, normalmente são desovados corpos e às vezes são assassinados aí, levam lá. Veja bem, já vou adiantar, porque a cada vez que eu falo do Imbocuí, alguns moradores, inclusive amigos meus, falam, pô, você fica falando mal do nosso bairro? Não. A região lá, essa região onde tem os lagos, onde tem muito mato, onde não existe iluminação, pública, não existe morador, não existe nada ali. Então, é uma região onde várias pessoas foram assassinadas e onde inúmeras outras foram assassinadas em outros cantos da cidade de Paranaguá e desovadas lá. Então, a gente tem que aguardar. Não tem nada a ver com a área residencial do Imbocuí, que tem muita gente boa, a maioria absoluta de moradores, trabalhadores, pessoas de bem, que inclusive assistem o programa Voz do Litoral. Um abraço a todos aí.